Vamos falar sobre o que ficou conhecido como a máfia das creches, a investigação da Polícia Federal, que já dura em torno de cinco anos. A gente está acompanhando, no mês passado, mês de julho, a gente tem a informação de que a investigação decidiu indiciar mais de 100 pessoas. Não foi o senhor, mas a PF pediu para continuar investigando um possível envolvimento nesse desvio de recursos das creches, um possível envolvimento seu. Gostaria de ouvir, então, a sua defesa, a sua avaliação desse caso. Olha, Muriel, uma coisa que as pessoas podem ter certeza absoluta, eu envolvido com qualquer coisa errada, nunca vão ter, nunca. Minha vida sempre foi limpa, nunca tive uma condenação, nunca. A minha vida inteira, inclusive, como vereador, foi de combate à corrupção e de ser muito, muito, muito rigoroso. Inclusive, quando eu presidi a CPI da sonegação tributária, nós pedimos o indiciamento de 99 diretores de banco. Quero ver quem tem peito para fazer um troço desse, né? Então, é isso que a gente fez. Isso aí é o que você falou, cinco anos, um inquérito está caminhando lá nessa questão das creches. Fizeram toda a investigação, eu não fui indiciado. E aí, faltando dois meses para a eleição, o delegado conclui o inquérito, faz os indiciamentos, porque você indicia quando você tem prova e está ali na investigação comprovada. Não fez o meu. Quer dizer, está muito claro que eu não tenho nenhum envolvimento com isso, né? E aí, fica para a sua avaliação. Mas aí você está dizendo, então, que a Polícia Federal agiu eleitoralmente para prejudicar o senhor. Eu não estou dizendo que ela agiu eleitoralmente. Porque um aliado do senhor me disse em reservado que foi isso que aconteceu, que segundo ele foi isso. Eu não estou dizendo porque a gente tem que tomar cuidado. Eu sou prefeito de São Paulo, tudo que eu falo tem que tomar cuidado. Mas que no mínimo, até vocês são inteligentes, né, gente? Cinco anos de investigação. E aí, faltando dois meses, conclui o inquérito, indicia quem tem que indiciar, porque quem tinha coisa lá. Agora, de me fiscalizar, eu acho ótimo.